Tá mais um grave na minha voz pra mim, vou ouvir o vento, Lula. Ficando até de lá pra vir o Igor Torres, fica até de lá pra vir o Lula, fica até de lá pra vir o Rafa Adelino, Lula Banqueiro. Alô, minha cedinha subindo, a Rovira da Tomate, fica até de sombra, que é pra vir o Rafa Adelino, prepara Lula. Felipe Lustrosa, fica até de sombra, que é pra vir o Lula. É de filmagem, é de filmagem. O que é que tá lá? É de filmagem. Como é o nome do juiz, tá lá? O nome do cara é Robb. Ô, meu amigo, vamos ao juiz, quando tu vai perguntar aí, mas já, você pode dar um sinal pra mim, pra gente vai achar alguém? Meu amigo, adeus, tem filmagem aí, transmissão e filmagem, se tu vem pronto aí, você pode soltar a abertura, pra gente fazer aqui a oração do Boa Campanha, pra gente vai achar, com a fé em Deus. Tensão aí, tensão aí, vou mandar um dos menininhos pra cá, pra tirar os boas aqui, pra ver, Igor. Boa noite, meu amigo, o locutor lá de Campina Grande, na Paraíba. Seja bem-vindo. E, meu amigo, vamos embora, vai achar. É um prazer, viu? A senhora só trabalhar com você, boa noite, boa sorte e bom trabalho. Só lembrando aí, que o regional é 2 mais 1 hoje, e o aberto, profissional, já começa com 3 mais 1, e a bonificação é Boa no meio, se bater a senha limpa, passa com uma, apenas uma pra segunda rodada, ok, Igor? Tá bem-vindo. Qual é o nome do inglês? Teve a abertura aí, mas você pode soltar pra gente, pra gente fazer a abertura aí. Só lembrando aí que, como assim, as casadinhas, se rodar um boi, automaticamente já suja o cartão inteiro, ok, Vitor? Alguém vem? Capaceto obrigatório aí a todos, viu? E aí E aí Obrigado. 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 O nosso Pai Celestial, que é a Nossa Senhora de Aparecida, a Nossa Mãe, Rainha e Padroeira de todos os Aqueles e Calbós do Brasil, na oração do cavalo, ela que fala e diz mais ou menos assim. O Criador, tomando a tua mão direita ao vento do sul que passava, disse-lhes, para que ele seja um único, para que jamais lhe confundam, terás a força de um rinoceronte e terás também a coragem de um leão. Tuas patas terão a velocidade de um ramo e os teus cascos terão a dureza das rochas. Serás cavalo, e ao lado do homem e do boi, irás proporcionar o maior espetáculo do Nordeste, a vaquejada brasileira. E este mesmo cavalo, que se Deus um dia lhe desse o dono falar, humildemente ele diria. Meu senhor e meu dono, a festa vai começar. Agora somos três, eu, o boi e meu amo. Não me maltrates, pois eu levarei sobre minhas patas velozes. Não puxa meu freu com força, pois eu conheço muito bem este caminho de tantas e tantas vezes a que eu percorri. Dá um reclama da poeira que aqui levantarmos, pois o mesmo ar que respira o boi e o cavalo, também respira o homem. Sejas forte e digno para vencermos, pois nós somos dois, codrão. Mais valente e humilde se viemos a perder, porque ainda assim somos dois, codrão. Depois, banqueiro, quando tudo isso terminar, tu trata-me com devido carinho. Dá-me de comer e de beber. E suba o pão de para receber o troféu que é meu, mas que também é seu. Depois, banqueiro, tu vem e retornas, humildemente a esta pista de areia, para pedir perdão ao terceiro herói da rodada. O boi, que um dia com seu marido quente, aqueça o peço pobre do menino Deus. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a fé da Nossa Senhora Aparecida possa vir sobre nós. Do começo, até a término deste evento, nos proteger e nos abençoar. Beleza, meu Didi, a rocha é para nós, porque agora começa o espetáculo da faquejada brasileira. Convida a primeira dupla, fala, vem aí, vem, vem com o Torres. Aí, o Igor volta agora, vem no Morel, o Igor sempre vem, daí volta agora, vem a dupla, vem no Morel. Prepara para vir, em seguida, o Lula, faqueiro. Prepara para vir, o Rafa Adelino, o Lula, faqueiro subindo, prepara para vir, o Mercedinho. Lé Manguito, pra esterar, o Zé Manguito, sombra, pra esterar, Zé. Dupla, fala agora, vem no Morel, o Mercedinho se apresentando, é, fala, vem aí, vem Igor Torres, vem no Morel, vem, Zé Manguito, é, aqui, do Aras, Torres, aqui, Belissandra, Terezinha, fala, vem aqui, vem no Morel, vem a um, prepara para vir, o Lula, faqueiro, lá em seguida, prepara para o Rafa Adelino. Lula, faqueiro subindo, Mercedinho, voltando, prepara para vir, Oliveira, Rafa Adelino, Lula, faqueiro, prepara para vir, o Felipe Lustiosa, prepara para vir, João Vito. Bora pra cá, bora pra cá, bora pra cá, Zé Manguito, pra esterar, cadê o Zé? Ô, meu deus, se puder ser mais uma baixadinha aí, Nego, senão vai ficar dando microfone aqui, ok? Dupla, fala agora, vem chegando, vem aí, vem Igor Torres, fala agora, vem aqui, do Zé Manguito, aqui, do Aras, Torres, aqui, Belissandra, Terezinha, vem a dupla, vem Arambucana, aqui, vem na Morel, uma dupla, fala, já vem aí, vem chegando, Igor Torres, fala agora, vem aqui, do Zé Manguito, aqui, do Aras, Torres, aqui, Belissandra, Terezinha, já prepara, vem em seguida, Lula, faqueiro, para voltar, para vir, alô, Lula, faqueiro, para voltar, para vir, em seguida, Lula, já prepara, fica no fundo, para voltar, para vir, o Rafa Adelino, Lula, faqueiro, subindo, Berserinha, voltando, prepara para vir, Oliveira, bora pra cá, dupla, volta, vem chegando, vem aí, vem o Igor. E aí, vem o Igor Torres, vem aqui, do Aras, Torres, aqui, do Aras, Torres, aqui, do Aras, Torres, aqui, do Aras, Torres, aqui, do Aras, Terezinha, vem a dupla, Pernambucana, vem na Morel, vem a um, prepara, pra vir, em seguida, Lula, faqueiro, prepara, pra vir, Rafa Adelino, Lula, vai subindo, prepara, pra vir, mercedinho, olha, leveira, do Tomad, e fica até, lá, pra voltar, pra vir, Rafa, Lula, subindo, prepara, a Filipe, Lustonza, fica dentro, sobra, quebra, vir, João Vila, bora bacalhi, bora, boi, e aí, vai em serviço, ok, meu pai, vamos aguardar. Obrigado. 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 Vem Mercedinho Mercedinho aqui Vem Mercedinho Vem chegando prepara para a Féu Oliveira Lula, Fáquio descendo, tento se der, filha a carga Retorno, protetor Dupla, Fóra, agora vem chegando Vem dupla, Féu Moral, Mercedinho aqui Vanda, vem aí Vem Mercedinho, vem aqui na Vão Xeta Representação, que Vanda, vem de descerco Vem dupla, Panaibana aqui, Vila Moral, uma dupla, Fóra 5 Dupla, Fóra, agora Vem do Morel, vem Mercedinho, vem aqui na Vão Xeta Vem do Moral, uma dupla, Fonda aqui Aqui, Pedro de Estrego, vem a dupla, vai embora, aqui, Feira Morel, uma dupla, volta, vem aí. Aqui, Benjeira, Veículos, Feira Morel, uma dupla, vem se abrevetando, prepara para ver Oliveira. Oliveira do Tomate, em seguida, prepara, se abreca para vir. Alô, Rafa, Adilino, Lula, Vaqueiro, Sangra, Vieta e o Boi partiu para correr. Dessa dupla, desvindo, não acredito, vai na canta do Boi. Eu faço a ronda, com a Ferenau, vai mercedinha, descendo, pode voltar, Feira Morel. Vai mercedinha, descendo para a faixa, acredito, ele chama na mão direita e o Boi desequilíbrio cai. Retorno, protetor. Pode voltar, Feira, Dupla, Feira Morel, uma dupla, se apresenta em volta agora, Feira Morel. Ô, Major, essa 07 aí de Rafa Adilino, você tira de um para o outro, ok, Major? Ok, ok. Dupla, Feira Morel, vem chegando, Feira, Dupla, se apresenta em volta, Feira Morel, uma dupla, Feira Morel, uma dupla, Feira Morel, se apresenta em volta, Feira Morel, busca na Boi desfez, balança, boiada, dupla, Feira Morel, dupla, Feira Morel, para deixar, Major, para deixar, Boi retorno, tem Boi voltando. Deixa, 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 pode deixar, tinha Boi voltando, Feira Morel, deixa o Boi, deixa. É retorno, viu, o peixe estava ocupado aí. Na hora, aí, ó, esses caras aqui estão sem grava, as outras estavam mal, viu, cara? Aí, você está meio perdido aqui, que tira a sigla, né? E o cabo, eu pensei que é, eu pensei que era tudo normal, viu? Ele está em volta, obrigado mesmo, na hora. Aí, o Lula, Faqueiro, agora, Feira Morel, uma dupla, Feira Morel, uma dupla, Feira Morel, aí, Feira Morel, vem, Feira Morel, se apresenta em volta agora. Para votar, Feira Morel, uma dupla, se apresenta em volta, Feira Morel, uma dupla, manda para vir buscar uma dupla, Feira Morel, se apresenta em volta, Feira Morel. DG, Edis, por favor. Tá tudo certo, manda Boi. Para votar, Feira Morel, uma dupla, Feira Morel, uma dupla, Feira Morel, uma dupla, Feira Morel, Lula, que vem chegando. Lula, volta agora, Feira Morel, uma dupla, Feira Morel, uma dupla, Feira Morel, volta agora, Feira Morel, busca uma dupla, Feira Morel, prepara para vir, o Felipe Lusdosa, vem em seguida, prepara para vir, também o João Vitor, fica atento lá para vir, Igor Torres, prepara, Lula, Faqueiro, voltando, Rafa de Lino, fica atento lá para vir, Lula, pode falar mais, Jó. Essa de Lula, essa de Lula é a terceira do Rodizinho, deixa ele só com as duas, já está com duas, já é demais. Ô, Lula. Aqui, olha, Felipe, Felipe Lustrano. Sai de um para o outro, vem chegando, Felipe. Aí é o Felipe, volta agora, Feira Morel, vem aqui no Fimiqueta, show, equipe do Parque Mãos Veras. Dupla, volta, vem chegando, aqui no Faraíba, que é Feira Morel, uma dupla, vem se aproveitando, agora vem o Felipe. Aí é o Felipe, volta agora, Feira Morel, uma dupla, vem se aproveitando, Felipe Lustrano, volta agora, vem a nova, Feira Morel, uma dupla, se apresenta, prepara para vir, o João Vitor, vem em seguida, Igor Torres subindo, Lula, Faqueiro, prepara para vir, o Rafa de Lino, sobra, cabra, vir, o Lula, fica atento e vem. Aí é o Felipe, volta agora, agora vem a dupla, Feira Morel, uma dupla, vem se aproveitando, Felipe, que vem agora. O Felipe, volta agora, Feira Morel, uma dupla, vem chegando, Feira Morel, uma dupla, vem se aproveitando, Feira Morel, uma dupla, vem se aproveitando, vem se aproveitando, é, equipe do Parque Mãos Veras, vem a dupla, Parai, vale aqui, Feira Morel, prepara para vir, o João Vitor, vem em seguida, a Lula, Vitor, para Vondar, e o Torre, sobra, cabra, vir, Lula, Faqueiro, prepara para vir, o Rafa de Lino, Lula, Faqueiro, Mercedinho, subindo, prepara para vir, a Lívia do Tomate, fica atento e vem. A dupla, volta agora, Feira Morel, vem chegando, vem aí, Felipe, os dois, a Vondar, vem agora, aí é o Felipe, que Feira Morel, uma dupla, a 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 balança, a Boiara, vamos lá, já fora, Maramuí, aí é o Felipe, volta agora, Feira Morel, a 9, sobra, cabra, vir, a 10, a 10 do João Vitor, em seguida, o João Vitor, prepara para vir, também, Gortorres, Lula, Faqueiro, prepara para vir, o Rafa, Lula, Faqueiro, Mercedinho, subindo, sobra, cabra, cabra, leveira, e a Fica atenta e vem, bora, vai, Maramuí, dupla, a 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 Qual é o número? Pode votar a dupla, vota agora Filho Bonel, vem aí, João Vitor, se aproveita Vota agora Aí é João Vitor, que vem aí, João Vitor, que vem aí Uma dupla vem se aproveitando, João Vitor, que vem aí Pra fim, Bussola, boa vez, equipe Donas Gurras Sensacional Aí é João Vitor, que vem jogando, João Vitor, que vem aí Aí não pode não, só na secretaria Eu vou votar agora, vem chegando, vem, João Vitor, que vem do Moral Uma dupla, se abre a Venda, vem aqui, ele fez a Mangueta Aqui, ele tá lá, que usa aqui, ele se abre a dupla, vem a Favocana Prepara, pra fim, o Igor Alô, Igor, vem seguindo, Bingo Torres, voltando, prepara, só pra cá Pra fim, o Lula, Rafael Delino, prepara, pra fim, o Lula Manqueiro, prepara, o Mercedinho Tô com a Favocana, vem chegando, vem, João Vitor, que vem Atenção, atenção pessoal da organização Atenção, atenção, chegou uma boiada lá Verificar a boiada lá, por favor Ô Vitor, vem o Cachara-se aí O quê? O Cachara-se aí Aí vem comigo não, isso pode baixar não Só pra me engbalização O Lula, João Vitor, eu tô se afando agora, vem João Vitor Que vem do Moral, uma dupla, se abre a Venda, que vem do Moral Que vem do Moral, que vem do Moral, que vem do Moral O Igor Torres, vem seguindo Aí, João Vitor, eu tô se abrindo, essa apreciação Agra, foi, bateu pra correr, já desce Adupa, vai trabalhando, deixa ele passar, deixa ele correr João Vitor, que desce a dupla, travando, vai pra frente Deixa isso, o Cafaneiro, o Zé Manguito, que vai na de ano Bora Agora, o povo partiu, trabalhando, vem a ponta da calda, cadê, açúcar, família, é um fio, torceu, fã, vai, já saiu da equipe, dar as torres, da equipe de Senna, Teresinha, fã, dupla, vem a tabucana, vem os torres, aí, João Fito, para a frente, acredita, ele chama na cangota, beleza, equipe, brincar. Para a fantafe, a dupla, foi a dobra, foi a dobra, foi a dobra, foi a dobra, foi o Ivo. Aí, a dobra, foi 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 o Ivo. A dupla, foi a roda, foi a dobra, foi a dobra, foi a dobra, foi o Ivo, o Ivo, eu estou de novo, você já, pre Urucho, está chegando aí, de 13 a 15 do mês de janeiro, nosso encontro, está marcado em Quixaba, no estado Pernambucano, Rancho Padre Cícero, lá em Quixaba, são mais de 5 mil reais da premiação, do 13 a 15 de janeiro, nosso encontro, está marcado na oitava, a oitava, a maquiagem daIA, Rancho Padre Cícero, em Quixaba, no Pernambuco, a dupla, foi a dobra, foi a dobra, uma dupla, se понравiu, vem aí. Vem jogando a dupla fã do borão Vem que não faz a magüita A dupla zé pra venda Equipe da Nascos Aqui peda-se a da Terezinha Pra pano pra vinha Lula banquero Vem seguindo Bora mais velho Bora não foi E a dupla fã do Lefim Desfeira chegando pra vim Buscando pela veste do centro A dupla fã do Lefim E 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 a dupla fã do Lefim Desfeira a dupla fã do Lefim Chegando pra vim Buscando pela veste do centro A dupla fã do Lefim E a equipe do Aras 12, a equipe descendo Vem a dupla, vem a tabucana aqui, vem o Morão Pra falar, pra ver o Lula Vem a Vaquilo, vem em seguida, só pra cá, pra ver o Rafa Fica atento, Lula, Vaquilo, vem a faltar, pra ver o Mercedinho Pra falar, pra ver a leveira Felipe Lustosa, João Vitor Silva, fica atento e vem Vai começar, pra ver, do 11 ao 20 Já pode subir A dupla, a turista, a presença, a graça foi batida, ele vai trabalhando Vem a ser da ponta, na calma, já desce o cavaleiro Aí gostou, descendo, vai 0-1, para faltar Vem a dupla, vem o Morão, já dois, aí vem Lula Acredita nessa e vai pra faca, ele chama na mão direita Eu vou dizer que ele brincai Eu tô, eu tô, eu tô Agora faltar, vem a dupla, vem a mulher, uma dupla, se abre a venda Aí volta agora, vem aí, vem o Lula Aí é o Lula, vai queirou, volta agora, vem o Lula, vem a mulher, uma dupla, se abre a venda Vem, ele já vem, sininho Oi, na pista, pista, momentaneamente Vamos aguardar O Lula, vem a mulher, 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 vem Vindo Lula, Maquilho, Branca, Parabravinha. Da minha mercedinha. Fica atendente sobre a Branca, Parabravinha. Olha o leveiro do Tomate. Felipe Lostão, Leão Vitor Silva, Branca, Parabravinha. Gostos, fique atento e vem. Bora, Maquil. Bora, Boa. Saia, Deus. Saia, Deus. Raia da Edis, por favor. Raia da Edis, por favor. Apoio no meu. O Lula, Vanda, vem chegando, para vir buscando a Branca, pela vez do Luzer. Está dupla, Vanda, ele vem chegando, a Verula. Aí o Lula, Vanda, ele vem desfile, chegando, a Branca, buscando a Branca, pela vez do Luzer. Está dupla, Vanda, ele vem na segunda, fechida, balança, apoiar a Fórmula. Para, 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 para o Rafa de Nino. Vem seguindo Lula, Faqueiro, preparação, para a Branca, para a Branca, e também o mercedinho. Essa gravinha, que foi para mim. E ela sai da porta da cada cabeça O cavadeiro vai Lula Vaqueiro Bora voltar, vem André Vem chegando, vem o Rafa de Lindo Vai para a faixa Ele chama na mão direita Podia seguir no brincar Retorno, protetor Bora voltar, vem a dupla Vem do Moral Vem aí, vem o Rafa de Lindo Vem do Moral, uma dupla Se apreender, volta agora Prepara-se Lula Vaqueiro Lula Vaqueiro Na outra chance Fica atento lá pra vir Lula, prepara pra vir Também o Mercedinho Olha o Velo do Tomate O Felipe Lustorza Prepara-se Lula Vaqueiro Fica atento e vem Aí o Rafa vai faltar Agora a Velo Moral Uma dupla se apreender O Rafa de Lindo Que vem do Moral Uma dupla vem se apresentando Já prepara Vem seguindo o Lula Vaqueiro Prepara pra vir Davi o Mercedinho Prepara a leveira do Tomate Fica atento o Felipe Lustorza Só pra cá Vem o Vitor Silva Prepara o Vigo Torres Vai subindo o Lula O Lula Vaqueiro Já prepara Não se prepara Vim Bora mais Bora vai A dupla volta agora Vem chegando Vem a dupla Vem do Moral Uma dupla Se apresentando Aí o Rafa de Lindo Vem do Moral Uma dupla Vem se apresentando Vem o Rafa Vem agora Bola mais Costa lá e pede Costa lá e pede Costa lá e pede Dupla volta Vem do Moral Vem aí Vem o Rafa de Lindo Vem o Nourinho Abre-se a sangra Vem o Pate Para correr Trabalho Vem o Faleiro Vai na Calda do Boi Rafa de Lindo Descendo Para faltar Vem a dupla Vem do Moral Vem o Lula Vaqueiro Vem o Mercedinho Aí a Rafa Descendo Faz a falta Na Calda do Boi Vem para a parte Acredita Ele chama na mão Direita Vem o Faleiro Retorno Protetor Para faltar Vem a dupla Vem o Moral Vem o Lula Aí a Lula Vaqueiro Vem o Moral Vem o Moral Uma dupla Se apresentando Lula Vem agora Vem o Pate Lula Lula Vaqueiro Vem agora Mercedinho Vem em seguida Lula Vem agora Vem o Pate Aí a Lula Vem o Moral Vem o Moral Uma dupla Vanqueiro Lula Vem o Moral Vem o Moral Vem o Moral Vem o Moral Vem Valdez Andrade aqui pelo parque Vitória Vem pela volta Vem da equipe do Xano Pernambuco Vem a dupla pernambucana Vem Lula Vem Valdez Andrade Vem Valdez Andrade A dupla falta agora vem chegando A dupla se apresenta A dupla falta agora vem Lula Lula banqueiro Bora tirar ele, deixa avançar A dupla tentando acertar A dupla de carvadeiro Vem Mercedinho Lula banqueiro Trabalha na calda do boi Prepara o Felipe Luchosa E a Siné Olha o boi A dupla falta agora vem Mercedinho A dupla falta agora vem Vem a pista Vem a cinco Vem a bola Prepara o Felipe Luchosa Fica dentro Fica dentro Lula banqueiro Lula banqueiro Rafa de Lino A dupla falta agora vem Lula Bora lá Lula banqueiro Vem a mercedinho Aqui forma agora Fica na dupla Fica na bola Mercedinho Outro Deixa o goi, olha o goi 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 O goi O goi, olha o goi O goi, olha o goi O goi, olha o goi O goi O goi O goi, o goi 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 João Vitor Silva, eu estou recebendo Lula Marqueira, prepara-se para mim inscrição 03 Rafa Lindo, Boi TV, permanece em retorno Rafa, volta agora Rafa Lindo, só para ver, a dopla, volta agora 03, que está na moral, prepara-se seguindo, Lula Marqueira, prepara-se para cá, pra ver o Mercerinho olha o Filipe, o Tomate, fica atento só para ver o Felipe Luz, João Vitor Silva e o Gostos vai subindo, Lula Marqueira, prepara-se para mim bora, vai, 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 vai é a dopla, volta, ele vem, Rafa Lindo, vem chegando, prepara-se para cá, Lula, alô, Mercerinho subindo, olha o Filipe, o Tomate, fica atento, só para cá, pra ver o Felipe Luz, João Vitor Silva vai subindo, prepara-se para cá, Lula, bora, vai, vai dopla, volta, vem, chegando, pra vir, Bussana, bora, vestido do Cefa, dopla, volta, ele vem, na sogra, vestida, balança boiá, na Fórmula, já para, Maramu prepara-se para cá, Lula, Mercerinho subindo ele vem do Tomate, fica atento, lá pra vir, Felipe Luz casa, João Vitor Silva, Igor Torres Lula, banqueiro, prepara-se para vir é um prepara-se para vir, do 11 ao 20, vai começar mais um rodiz, do 11 ao 20 alô, Jefferson Neto, prepara-se para cá, dá pra vir João Vitor Silva, João Vitor Silva, prepara-se para cá, Lula prepara-se para cá, Lula, também Jefferson Neto bebê da Lagoa, Igor Torres, Fernando subindo, prepara-se para a Fiorinho